Eu quero chamar aqui o Michel, ele está com o João, né? João Nelson, João, alegria. E você vai trazer pra nós aí o desdobramento de uma informação policial, uma ocorrência, lá de Guaratuba. Michel, a Gabi já me passou aqui alguma coisa, pedi pra você trazer os detalhes pra nós. Boa tarde, meu querido. Olá, Tony, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta quarta-feira. Olha só, Tony, uma situação registrada no município de Guaratuba, no bairro Nereidas, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar atendimento a uma situação de um possível sequestro. Então, a PM foi acionada, então, na tarde desta terça-feira, lá no bairro Nereidas. Segundo as informações iniciais, viu, Tony, a equipe da Polícia Militar estava realizando o patrulhamento pela Barra do Saí, quando foi abordada por um jovem, a qual relatou ter sido sequestrado juntamente com outro rapaz e mantido ali em cárcere privado em uma residência no bairro Nereidas. O jovem conseguiu fugir do local, porém, informou aos militares que o outro rapaz possivelmente estaria morto. Ele também ali afirmou não saber o motivo do sequestro e que conhecia o outro rapaz há pelo menos ali um mês. A vítima foi identificada como Luan Gabriel Olivieri Rodrigues, de 22 anos de idade. Então, o corpo deste rapaz foi, então, encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Paranaguá, onde passou por perícia. Acontece, Tony, que na manhã de hoje, quarta-feira, menos aí de 24 horas após toda essa situação, mais informações já chegaram agora às equipes da Polícia Civil, que investigam este caso lá na cidade de Guaratuba. Olha só, viu, Tony? De acordo, então, com relatos de uma testemunha deste crime, uma mulher de 42 anos de idade, conhecida como Loira Diabólica, abordou esses dois jovens do centro e ofereceu um trabalho a eles. A dupla, então, foi levada até a casa lá no bairro Nereidas, onde, então, os dois homens foram coagidos a vender drogas a esta mulher. Os jovens recusaram, então, aceitar a oferta e foram agredidos. O Luan, então, de 22 anos de idade, natural de Guarulhos, no estado paulista, morreu por asfixia, quando a mulher colocou um saco plástico em sua cabeça e, em seguida, sentou sobre o seu rosto. Ela teve a ajuda de um outro homem durante este crime. O outro jovem, então, que conseguiu escapar quando a suspeita deixou a casa para entregar drogas em Matinhos, confirmou, então, todo este relato. Como eu disse, o corpo, então, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Paranaguá e, agora, todos os envolvidos nessa situação foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil lá de Guaratuba, que investiga este caso. Ou seja, Tony, é a confirmação de mais um homicídio aqui no litoral do estado, que chega agora a 118 mortes violentas durante o ano de 2023. Fora as tentativas, que você acabou de mostrar uma aí para a gente, né? A loira diabólica, nome... O apelido é bem sugestivo, né? Pela forma de agir dela. Eu só não entendi uma coisa. Ela está presa ou a loira diabólica está solta? Encaminhada para a Delegacia, Tony. Todas as pessoas envolvidas, tanto aí a testemunha, o outro rapaz, que acabou também sofrendo toda essa situação, ele foi encaminhado para a Delegacia, junto também com as outras pessoas envolvidas. Eles estão, então, à disposição da Justiça. Olha, é bem esquisito, né? Quer dizer, eles colocaram... Acho que os guris apanharam, depois colocaram um plástico, alguma coisa, na cabeça deles, conforme você contou, e ela sentou em cima da cabeça do cara. Foi isso que aconteceu, Michel? Exatamente, Tony. Esses dois jovens foram coagidos a vender drogas a essa mulher, que é uma traficante, que seria ali também uma vendedora de entorpecentes na cidade de Guaratuba e também na cidade de Matinhos. Ela teria oferecido emprego a esses dois homens. Emprego, entre aspas, né, Tony? Uma atitude ilícita, então, de acordo com as informações. Mas aí, ao irem até a casa da mulher, eles acabaram negando essa proposta. Ela, então, colocou um saco plástico na cabeça do rapaz de 22 anos de idade, então, natural de Guarulhos, no Estado Paulista, e depois, ainda, sentou em cima da cabeça deste homem e acabou matando ele por asfixia. Que barbaridade. Bom, vamos aguardar o laudo técnico, que, de fato, não atou, rapaz. Né? Mas aí, vamos mudar de assunto aqui, rapidinho, com relação a esse caso que você acabou de trazer aqui sobre o decapitado. Tem alguma novidade ou ainda segue aquilo que está na reportagem, hein, Michel? Exatamente, Tony. Uma situação realmente que chamou bastante a atenção agora no começo da manhã desta quarta-feira. um homem encontrado ali na linha férrea, decapitado. Pessoas que trabalham ali, né, como vigilantes de uma empresa local, acabaram se deparando com toda essa situação e entraram em contato com a polícia militar. Olha só, Tony, pelo que a gente tem de informação, esse rapaz já teria ali entrado no mundo das drogas, já estava ali com alguns pensamentos um pouco estranhos, podemos assim dizer, de acordo com a família. A família foi contactada pelas equipes da polícia militar durante a manhã desta quarta-feira, visto que a vítima estava ali com seus documentos, então acabou facilitando a identificação deste rapaz. O que a gente tem de atualização é de fato isso, Tony, a confirmação oficial agora da identificação, então, deste rapaz. Seria o Elias Eduardo Alex Nunes da Silva. Ele, então, que foi morto, um rapaz de 23 anos, que foi encontrado morto na linha ferra ali na vila Paranaguá. A polícia civil segue investigando este caso porque nenhuma hipótese até agora foi descartada ainda, Tony. Então, e a gente vai acompanhando, claro, para trazer essa informação, porque deixa todo mundo preocupado também com a forma que esse rapaz apareceu morto. Tá bom, Michel? Muito obrigado, bom trabalho para você, para o João Nelson. O que é o João Nelson? O que é o João Nelson? O que é o João Nelson?